Ana Júlia, boa tarde, boa tarde pessoal, vamos entrando. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, Flaviana, Júlia, Ateliê da Arte, Andressa, olá pessoal, tudo bem com vocês? Estela, boa tarde, oi, e aí pessoal, animado para costurar comigo? Oi, Andressa, linda, tudo bem? Bom pessoal, eu espero que essa seja uma primeira de muitas, estou nervosa aqui. Oi Ana Lu, boa tarde, é minha primeira live de costura, então espero que dê tudo certo, que vocês me ajudem aí, para que seja uma live maravilhosa, que eu possa ensinar o pouco que eu sei para vocês. Oi Cris, tudo bem? Estou bem animada para ensinar para vocês essa peça. Vou mostrar aqui para vocês, olha, essa lindeza aqui que a gente vai fazer hoje, uma necessaire. Tem várias técnicas que eu usei aqui e que eu acho que vai agregar muito valor aí para vocês. Acabamento, acabamento, que eu acho que é bem legal, né? A gente vendeu uma peça bem acabada. Olá pessoal que está entrando. Apesar de ser uma peça simples de fazer, né? Uma necessaire. Mas com as técnicas que vocês vão aprender aqui, vocês vão conseguir colocar em prática em outras peças aí no ateliê de vocês e agregar muito valor a peças de vocês. Porque eu penso assim, quanto mais a gente agrega uma peça, mais valor ela tem, né? Eu não sei se vocês pensam assim, oi Ardala, prazer ter você aqui. Aprendo muita coisa com a Ardala, sempre. Porque às vezes, pessoal, o material em si, ele é barato. Mas o tempo que a gente dedica na peça faz tanta diferença, não é? E às vezes isso é o que vai diferenciar vocês de uma outra artesã. Hoje tem muita artesã no mercado, né? Então, eu acho que a gente tem que aprimorar cada dia mais, aprender, pra gente conseguir dar mais valor às nossas peças. Essa live, pessoal, está sendo em parceria com o Ateliê da Nanda. Eu estou usando os painéis sublimados dela. Eu escolhi esse aqui, olha, de dinossauro. Oi, boa tarde, pessoal que está entrando. Muito feliz por ter vocês aqui comigo nessa tarde de sexta-feira. Espero que a gente possa fazer uma live maravilhosa. Como eu estava comentando com vocês, eu estou usando aqui os sublimados da Nanda. Ela tem muita coisa legal, pessoal. A próxima live, olha, já vou programar aqui com vocês. Não vou deixar a data, mas eu vou desenvolver uma bolsa com os sublimados dela. Ela mandou pra mim um sublimado de... Pra fazer almofada, mas um tamanho ótimo pra bolsa. Então, eu vou pensar em uma coisa bem legal pra gente fazer na nossa próxima live, tá? E eu vou passar as medidas pra vocês, porque daí vocês podem fazer, né? Com qualquer tecido. Mas, quem quiser adquirir os tecidos lá da Nanda, eu tenho cupom de desconto. Olha, o meu cupom é VERA, somente. Eles têm frete grátis, acho que acima de 200 reais pra região aqui de São Paulo e alguns estados. E pra alguns estados um pouco mais longe, acho que 300 reais. Vale a pena vocês visitarem lá o ateliê dela. É a ateliê da Nanda. Tem muita coisa linda, pessoal. Muita coisa... Quem faz peça pra infantil, né? Pra bebê. Tem muita coisa linda lá, viu? Então, vamos lá. Eu vou começar passando as medidas pra vocês, tá? Depois a gente vai desenvolvendo a aula. Eu vou explicar pra vocês cada passo aqui que eu fiz da... Oi, Rose, minha irmãzinha. Tudo bem? Olha, da Turquia. Que legal, pessoal. Hi, from Turkey. Hello. Muito bom ter vocês aqui. Bom, gente. Então, vamos lá. Então, eu escolhi essa estampa aqui, olha. Uma outra estampa. O painel, ele vem várias... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu... Olha, ele vem várias. Esse aqui é necessário grande, olha. Tem várias. Dá pra vocês montarem. Acho que é uma, duas, três, seis. Tá? O painel vem seis necessaires. Dá pra vocês montarem seis. Eu escolhi, então, essa daqui. Olha que lindinha. Linda, né? Então, o que eu fiz, pessoal? O retângulo dessa necessaire grande aqui, olha. Ela vem desse jeito aqui. Eu só cortei. Ela mede vinte e quatro e meio por dezenove e meio de altura, ó. Dezenove e meio por vinte e quatro e meio, tá? Então, vem o parzinho. Eu cortei. Ok? E aí, o que que eu fiz? Esse é um tecido bem molinho, olha. Eu nunca tinha trabalhado com ele. E eu, como vocês acho que já sabem, eu gosto muito de trabalhar com a dublagem de tecido. E aí, eu fiz o teste e deu super certo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu fiz. A primeira aqui, eu já fiz, olha. Então, eu... O que que eu fiz? Eu dublei o tecido na sarja ou brim, né? Acho que algumas de vocês conhecem por brim. O preço, olha, o painel, se eu não me engano, é vinte e seis reais, vinte e seis e alguma coisa. Sem o desconto, tá, pessoal? Depois tem o desconto. Olha, o preço vale muito a pena, porque com vinte e seis reais aqui, né? Vocês vão conseguir fazer seis necessaire. Vai outros materiais também, né? Mas, o custo-benefício vale muito a pena. Então, olha, eu dublei ela na sarja ou brim, né? Dependendo da região que vocês moram. O que que eu fiz? Eu cortei um pouquinho maior, tá? Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês vão cortar, olha, um pouquinho maior. Pra depois a gente refilar. E aí, o que que eu fiz? Depois que eu dublei, eu coloquei uma manta R1. Aqui na minha cidade, né? Eles vendem muito manta Pegorari. E eu gosto muito. Então, eu sempre compro da Pegorari. E ela é uma manta bem fininha. A R1 deles é bem fininha. Então, eu gosto pra complementar a dublagem. Porque a dublagem, por si só, ela fica meio molenga. E aí, com a manta R1, ela fica... Ou R2. A Pegorari dá pra usar R2 também. A R2, ela é um pouquinho mais encortada. Então, dependendo da peça que vocês forem fazer, também dá certo. Mas, pra necessaire, eu prefiro fazer com a R1. Com a dublagem e depois a R1. Vamos falar um pouquinho da cola? Vocês já conhecem a cola pano? Quem aí usa ela também no ateliê de vocês? Dá pra fazer com a cola branca. Porém, pessoal, qual o problema da cola branca? Ela é uma cola que sai com água. Então, se vocês forem dublar uma peça que será lavada no futuro, eu não aconselho vocês a usarem a cola branca. Porque ela sai com água. Então, o trabalho de vocês pode danificar no futuro, né? E causar problema pra vocês com o cliente. Se é uma peça que não será lavada, ela fica perfeita. As minhas encadernações, eu faço com ela e ela fica perfeita. Porém, se é uma peça que vai ser lavada no futuro, né? Então, é melhor vocês usarem a cola pano. Essa cola aqui, ela não sai com água. Então, pode lavar. Eu já fiz o teste. Então, uma vez que cola, secou, colou. Não sai mais. Então, é garantido. Esse daqui que eu compro, olha, é o de 500 gramas. É a que mais vale a pena. O valor dela é um pouco alto. Acho que custa em torno de 50 reais. Antigamente, custava 30. Então, subiu quase, subiu mais da metade, né? 50. Olha pra vocês verem o valor que subiu. Então, mas vale a pena. Por quê? Com esse tanto de cola, vocês fazem muita coisa. Muita coisa mesmo. Se vocês têm a atenção de comprar pra fazer, eu aconselho vocês comprarem essa daqui. Porque existem menores, mas é o dobro do preço. Então, o vidrinho menor, ele sai muito mais caro. Então, compensa comprar essa cola aqui. É, porque vocês têm cola aí pra muito tempo. Olha, a validade dela é até 2024. Então, assim que eu comprei. Então, olha, essa é em 2021, três anos. Então, pode comprar sem medo que ela não vai secar. Vocês fecham certinho a cola pra durar muito tempo. Bom, então vamos lá. Pra fazer a dublagem, pessoal, vocês vão precisar de um pincel, ok? Tá dando pra ver aí, onde eu tô aqui? Me fala, hein? E aí, olha, o que eu faço? Aqui, deixa eu colocar pra cá. Eu gosto de um papelão só pra não sujar a mesa, tá? Porque depois essa cola aqui, ela sujou, é difícil de tirar, tá? Então, nós vamos começar a dublar. Eu vou colocar cola aqui, sem dó. Deixa eu abrir aqui. Essa minha aqui. Coloca um pouco, olha. Um pouco assim, mais ou menos, olha. Tá vendo? E aí, a gente vai começar a passar o pincel. Como esse tecido, ele é bem fininho, pessoal, não pode ter excesso de cola. O excesso de cola, ele mancha o tecido. E aí, não fica legal. Então, a gente vai passando, olha. Olha, dá pra vocês verem? A gente vai passando o pincel. E preenchendo todo o tecido com a cola. Não pode demorar muito, porque a cola, ela seca. Agora, assim, o calor, né? Quando tá frio, não tanto. Mas, quando tá muito calor, a cola tende a secar. Então, se for o pincel aqui, é um tecido pequeno, né? Então, dá pra dublar todo ele de uma vez. Se for um tecido muito grande, eu faço... Eu gosto de fazer em partes. Eu vou dublando ele em partes. Eu tô pra gravar uma aula, pessoal. De uma mala, que eu fiz toda dublada com a sarja. Sarja com sarja. E é uma mala grande. Aí, essa daí, eu vou dublar ela, né? Eu dublai ela parte por parte. Aí, na aula, eu vou explicar certinho também. Ó. Aqui faltou um pouquinho. E aí, vocês vão passando. Bem, rapidinho assim. Espalhando bem a cola. Sem deixar excesso, tá, pessoal? Então, não pode ter excesso de cola. Minha campainha tá tocando, mas agora não dá pra entender. Ó. Então, a gente tá passando. E aí, lembra de não deixar o excesso. Porque aí, o excesso vai passar aqui em cima. Vocês viram os gominhos de cola seca? Bom, pessoal, não sei se dá pra vocês verem. Não vai dar pra ver, né? Mas, olha, eu já passei cola em todo o tecido. Ele tá todo brilhante. Ele fica no tecido brilhante, tá? Com a cola. Vocês vão olhando assim, olha. E aí, dá pra ver se ela foi toda preenchida. Bom, então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vem com o tecido por cima, olha. E aí, é só deslizar o tecido aqui. E aí, com a mão, olha, vocês vão passando. E aí, vocês vão ajeitando aí com a mão o tecido, pra não dar bolha. Tá, pessoal? Então, isso aqui é importante pra que a cola grude em todo o tecido. Pra que não der bolha. Olha, o meu não manchou nada. Olha lá como ficou. Bem? Muito legal, né? Aí, o que eu faço agora? Eu vou lá pro ferro. Mas, antes disso, eu vou ligar o meu ferro e colocar o pincel na água, viu, pessoal? Porque essa cola, depois que seca, é muito difícil de tirar. Então, lembrar de que depois que vocês fizerem a dublagem, a gente colocar o pincel na água, tá? Vou colocar o meu aqui na água. Ou já lavar, né? Aqui, as rebarbas, pessoal, eu gosto de cortar elas. Cortar e fazer aqui, ó, o refile antes. Eu vou com a tesoura mesmo. Vocês podem usar o cortador circular, pra cortar aqui o excesso. Eu vou com a tesoura mesmo. Essa tesoura aqui é maravilhosa. Lá do armadinho de fogaça. Até hoje, não precisei de afiar. Olha, tesoura maravilhosa, pessoal. E aí, eu vou tirando aqui com ela mesmo. Tiro o excesso do tecido que ficou. Seria mais rápido o cortador circular, mas... Vou com a tesoura mesmo. E aí, a gente vai tirando aqui todo o excesso. Vocês já conheciam essa técnica? Falem aí. Vocês já usam aí no ateliê de vocês? Tem vontade de começar? Olha, pessoal. Olha como ficou. Então, agora a gente vai pro ferro, tá? Vou pegar a minha tábua e o meu ferro. Como esse tecido, pessoal, é um tecido muito fininho, e o ferro, eu gosto de deixar ele na temperatura algodão, tá? Sem vapor. Eu gosto de colocar um tecido de algodão pra evitar de grudar no ferro e estragar o nosso trabalho. Então, olha, vou pegar um tecido aqui. Esse aqui é um tecido tricoline. Então, eu vou abrir ele aqui. Coloco por cima, tá? E aí, nós vamos... Vamos começar a passar, olha. E aqui, sem medo, o ferro não vai grudar. E aí, vocês vão passando. Pode deixar o ferro bem quente, tá? Mas sem o vapor. Nessa parte aqui, eu não coloco vapor, tá, pessoal? Ó, a minha já tá quase boa. Ó, a minha já colou. Eu venho atrás também, tá? Dou mais uma passada aqui, um verso. Vou grudar. Ó, como que ficou. Legal, né? E aí, ele fica mais encorpado. Parece... Ah, olha lá que legal. Estão gostando, pessoal? Me dizem aí se vocês estão gostando. Bom, praticamente é isso. Essa parte da dublagem. Bem fácil, né? O que vocês acharem? Vou tirar aqui. E agora, a gente vai começar a fazer as marcações, tá? Tô com uma linha aqui, a minha linha tá enroscando em mim. Deixa eu pôr ela pra cá. Só o linchinho, pessoal. Saiu tudo na linha da minha máquina aqui. Bom, o formato dela, olha, ela não é um quadrado, tá? Um gritando, no caso aqui, eu deixei ela um pouquinho com o formato aqui, ela não é tipo um trapézio, né? Bem sutil, né? Então, isso. Então, nós vamos fazer as marcações aqui. Embaixo, ai, antes de fazer a marcação, vamos lembrar de costurar a monta R1, né? Que eu tava esquecendo. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai costurar a manta. Vamos colocar, vamos fazer uma costurinha em toda a volta da manta, tá, pessoal? Depois a gente vai refilar, pra depois fazer a marcação, que eu já tava esquecendo. Deixa eu virar aqui pra vocês a minha máquina. Eu trabalho com uma máquina manual, pessoal. Ela é uma máquina, vou mostrar aqui pra vocês. Antiga já, já faz um tempo que eu tenho ela, da Janome. Quem aí também costura com a marca é da Janome. Eu adoro ela, como se diz, né? Tal pra toda obra. Então, todas as minhas peças que vocês veem aí no meu Instagram, eu faço com ela. Então, ela costura muito bem, costura muitas camadas. Eu tenho muita vontade de comprar uma máquina industrial pra mim. Eu ganhei uma da minha mãe, mas ela não é automática. Então, eu tô com muita dificuldade. Porque essa máquina aqui, ela é automática, ela é eletrônica, né? Então, a gente não controla ela no pé, né? A gente controla ela aqui no botãozinho aqui de começar. Ó, então, coloquei aqui a manta. Se vocês quiserem passar com o ferro. E aí, a gente vai passar uma costurinha de segurança. Eu coloco um ponto bem grande, tá, pessoal? Coloco aqui o número quatro, quatro e meio. Que é só pra gente fazer essa costurinha de segurança na manta, tá? E aí, bem rapidinho. É uma peça bem fácil de fazer. Dá pra vocês cortarem bastante e ir fazendo a introdução. Ela é bem fácil de fazer. A parte mais complicadinha é a parte da dublagem, né? Prontinho. Então, já costurei aqui. Vamos voltar aqui. Então, pessoal, agora a gente vai retirar, tá? Defilar. Tirar esse excesso aqui de manta. Olha lá. Tirar esse excesso. E depois a gente vem fazendo as marcações, tá? Bom, agora sim. Então, fiz aí, ó. Costurei a manta. E aí, agora a gente vai fazer as marcações. Como vai ser as marcações? Aqui no finalzinho, a gente vai fazer o quadradinho aqui de caixinha de leite. De dois por dois. Então, peguei minha reguinha aqui. E aí, vou marcar aqui, olha. Dois por dois. Do outro lado também. Dessa forma, olha. Vou pôr um quadradinho aqui. Dois por dois. Vamos cortar, pessoal. E aí, a gente corta do outro lado. E agora, a gente vai dar esse formato nela, né? Tipo um trapézio. O que eu fiz? Eu vou marcar aqui em cima, olha. Um e meio de cada lado. Então, eu venho com a régua aqui, olha. Vou marcar aqui. Um e meio. Do outro lado, um e meio também. E aí, pessoal, olha. Vendo aqui, olha. Eu marquei aqui, então, ó. Um e meio. Eu vou pegar aqui. E vou terminar ela aqui. Então, eu vou passar a minha régua. Vou fazer um risco aqui, de uma ponta a outra. Do outro lado também. Ó, dessa forma, pessoal. Ó, então, dessa pontinha aqui, na marcação de um e meio. E nessa pontinha aqui, com a marcação de um e meio. E agora, a gente vai cortar, ok? Se vocês quiserem, eu faço assim, olha. Eu passo a costura primeiro nessa marcação. Vou passar aqui bem rapidinho. E depois, eu corto bem rente a costura. Vou fazer a minha máquina, dar uma embolada aqui. E essas duas. Aí, pessoal. Ó, então, eu fiz a costurinha em cima da marcação. E aí, depois eu venho com a tesoura e corto bem rentinho a costura. Sem cortar ela em cima, né? Corto só bem rentinho a costura que eu fiz. A outra também. Aí, olha como ficou. Então, a gente vai ter as duas partes. Ó. Temos as duas partes. E aí, o forro, eu escolhi essa corzinha aqui pra combinar. Tipo, um rosa. Aí, vocês vão cortar a mesma medida, tá? Igualzinho o que a gente acabou de fazer. Duas vezes. Então, vai ficar duas vezes no tecido principal e duas vezes no forro. O forro é só o tecido mesmo, normal, tá, pessoal? E agora, eu vou ensinar pra vocês uma técnica que eu aprendi com a Ardala. É... A da Pega Pega Fufurices. Que é muito legal. Eu adorei aprender essa técnica, pessoal. E vou... E coloquei... Eu comecei a aplicar ela nas minhas peças e eu tô adorando. É... Fica muito legal esse acabamento. Que é... Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Essa abertura. Porque ela abre mais, olha. Olha a abertura dela. E fica muito lindo, né? Esse acabamentinho aqui, olha. Tá vendo? E aqui também. Então, a gente vai fazer esses dois acabamentos aqui no zíper. O que eu fiz? O zíper, pessoal, eu cortei ele... No tamanho aqui. Vou mostrar pra vocês. Coloquei o zíper, cortei ele no tamanho aqui mesmo. Mas não vai ser esse tamanho aqui. Vai ser um pouquinho menor. Mas eu já cortei ele assim. Melhor sobrar do que faltar. Então, o que a gente vai fazer? Em uma das pontas, a gente vai abrir, tá? A Ardala, no vídeo dela, ela faz... Ela passa cola, tá? Eu preferi usar uma agulha com linha, tá? Então, eu vou fazer com a linha mesmo. Acho que é mais rápido. Mas aí, fica a critério de vocês. Olha, o que a gente vai fazer, então? Uma das pontas, a gente vai virar ela. Ó. A gente vai trazer... Formando um triângulo. Pra vocês verem. Olha. Eu trago pra frente, formando um triângulo. Depois de formado o triângulo, eu levo ele pra trás. Dessa forma, olha. Então, vamos de novo, ó. Eu peguei a pontinha, uma pontinha. Trouxe pra frente, formando um triângulo. Olha, dessa forma. E aí, depois eu levo pra trás. Vai ficar assim, olha. E aí, o que que eu venho? Eu venho dando pontinhos, tá? Venho costurando aqui, olha. Vocês podem... Isso aqui não vai aparecer, né? Não vai ser certo. Então, a gente vai dando os pontinhos aqui. Esse acabamento é muito legal. Eu adorei fazer ele. Vocês já conhecem esse acabamento no zíper? Então, olha. Fiz aqui... Vários pontinhos. Olha lá como ficou. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa eu só arrumar a minha agulha aqui. Então, a gente vai... Ó, então, lembrando, vamos trazer pra frente e depois enviar pra trás. E aí, vocês vão acertando pra ele ficar bem lentinho, tá? E aí, a gente vai dando aqui os pontinhos. Olha lá. Bem legal, pessoal. Vamos finalizar aqui. E aí, Esse outro aqui não ficou tão bem. Vou fazer mais um pontinho aqui. Vai ficar melhor. Olha lá como ficou. Bem legal, né? Adorei essa técnica. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e colocar um cursor. Aqui eu coloco um cursor simples. Essa outra bolsinha que eu fiz, pessoal, eu esqueci do cursor. Vocês acreditam? Tive que desmanchar pra colocar de novo. Então, olha. Próximo passo é vocês colocarem o cursor. E aí... Vou colocar aqui. E eu, pra falar a verdade... Não sou muito de colocar cursor, pessoal. Às vezes demora um pouquinho. Mas ele vai. E vocês, tem problemas aí pra colocar cursor também? Me contem. Beleza. Beleza. Então, ó. Colocamos o cursor. Aí, agora, pessoal, a gente vai vir fazer o acabamento aqui. Esse acabamentinho, ó. Vocês podem colocar... Cortar um pedacinho de tricolina. Eu coloquei o do forro, tá? Eu cortei aqui, olha. Cinco centímetros, tá? Por cinco. Aí, vocês vão encaixar no zíper aqui. Dessa forma, olha. Deixa eu colocar aqui. E aí, pra dar esse acabamentinho aqui, olha. Agora, eu vou fazer a minha... Uma costurinha aqui, tá? Pra gente poder... Já... Ah, pessoal. Eu cortei esse zíper... Já tava me esquecendo. Me desculpa. Eu cortei esse zíper maior, né? Não cortei na medida. Antes de vocês fazerem esse acabamento, a gente vai fazer a marcação pra costurar ele aqui. Por quê? Esse zíper, a gente não vai costurar ele rente aqui como o outro, tá? Então, esse que é o diferencial. Eu já tava me esquecendo. O que a gente vai fazer? Vocês vão pegar essa parte aqui e vão fazer uma marcação, olha. Do canto pro meio, de um e meio centímetro. No outro canto pro meio, um centímetro e meio. Então, eu vou arcar aqui. Um centímetro e meio. Do outro, a mesma coisa. Um centímetro e meio. Então, ó. Marquei aqui um centímetro e meio. E um centímetro e meio aqui. E aí, sim, eu vou colocar o zíper nessa marcação que eu fiz. Deixa eu ver aqui. O quanto que vai vir aqui? Opa! Olha. Sobrou um pouquinho. Vou marcar aqui. E aí, eu vou cortar o excesso. A medida final do zíper, olha. Deu em torno de 19 centímetros. Tá? E aí, eu cortei o excesso. Porque, olha. Agora, colocando ele aqui. Ele vai ficar dessa forma aqui. Tá vendo? Ó. Dessa forma aqui. Então, agora sim, a gente vai fazer esse acabamento, tá? Vou voltar aqui, olha. Agora sim, eu vou fazer esse acabamento, tá, pessoal? Pessoal, quem entrou, depois do começo é que eu falei. Essa live é em parceria com a Ateliê da Nanda. Eu tô usando os sublimados dela, pessoal. Quem tiver interesse em visitar o site, tem coisas lindas lá. Com os preços ótimos. Então, o site tá com desconto. Você também pode usar o meu cupom VERA. Eles têm fete grátis, assim, de 200 reais. Então, vale muito a pena vocês visitarem lá o site. Bom, agora, então, eu vou fazer esse acabamentinho aqui, tá? Do zíper. Vou costurar ele aqui. Vamos lá. Vocês vão passar uma costurinha. Eu gosto de usar o pontinho 3,5 pra fazer essa costurinha. E aí, pessoal, a gente vai tirar o excesso, tá? Ó, então, fiz a costurinha. Agora, a gente tira esse excesso aqui. Ó. Olha como ficou. Agora, a gente vai começar a costurar a nossa peça. O que a gente vai fazer, então, olha? Vocês vão pegar uma das partes. Ah, antes disso, pessoal, tá vendo? Live é assim mesmo, tá? Eu fiz esse detalhezinho do bóton aqui. Esse daqui, como é personalizado, né? Eu fiz pra minha filha. Como eu tô fazendo isso aqui com vocês, eu vou fazer de tecido bóton. Só pra enfeitar. Mas, quando vocês forem fazer pra vender, é só uma opção. Olha que legal que eu fiz com papel, né? Vocês gostariam de aprender a fazer? Comentem aí, no papel. A gente pode marcar uma live pra eu ensinar a vocês qual programa que eu uso pra fazer o bóton, tá? A arte do bóton. Então, a gente vai fazer... A gente vai colocar essa pecinha aqui, olha. É nesse momento aqui. Pra colocar essa pecinha, então, a gente vai precisar... Essa argolinha aqui que eu tô usando, pessoal, ela mede um centímetro. Olha, exatamente um centímetro. Eu trouxe uma outra aqui pra vocês verem a diferença. Essa daqui, ela é um pouquinho mais grossa. E ela mede 1,3, tá? E essa daqui, olha. Ela é de um centímetro. Ela é mais fininha. Então, pra esse tipo de trabalho, eu acho que aqui fica melhor. Aí, a gente vai cortar. Vou pegar um pecido aqui. Vou fazer ele do mesmo tecido que eu vou fazer o bóton, tá? A gente vai cortar um quadradinho. Pode ser um quadradinho aí de uns quatro também por quatro. Pequenininho. Aí, a gente vai... Fazer como se fosse um viés. Dobrar o meio. Dobrar de novo. Depois, a gente vai ficar parecida com o viés. Essa peça, essa partezinha, eu não costuro, tá, pessoal? Quem quiser fazer uma costurinha aqui no cantinho, mas eu não costuro, tá? Eu deixo ela assim mesmo, sem costura. Eu gosto de fazer sem. Olha. Olha como ficou. Aí, a gente vai ver um lugarzinho aqui. e vamos fazer uma costurinha aqui de segurança, tá? Olha. Ele vai ficar bem rentinho, dessa forma aqui. Eu vou passar uma costurinha aqui. Já mostro pra vocês. Vou cortar esse excesso aqui. Olha. Como que ficou. Tá vendo? Agora sim, a gente vai pôr o zíper, tá? E aí, pessoal? Estão gostando? Vocês estão quietinhos aí? Minha palma. Então, a gente vai pegar essa peça aqui. Nessa marcação de um e meio, a gente vai vir com o lado, ó, direito com direito, tá? Vocês vão colocar o zíper aqui. direito do zíper com direito do tecido. E aí, vocês vão alfinetar ou clipar a peça. Deixa eu ver onde eu coloco os clipes aqui. Olha. E aí, ele vai dar em cima das marcações que a gente fez, tá? Se vocês quiserem, pessoal, vocês podem ir nessa parte aqui, olha. Vai ficar dessa forma, ó. Vocês podem passar uma costurinha aqui de segurança no zíper. Eu gosto de fazer isso. Então, antes de ver o fogo, tá? Eu vou vir aqui, coloco minha agulha pro lado esquerdo. Essa máquina aqui, a agulha fica pro lado esquerdo. E aí, eu vou passar essa costurinha de segurança, tá? Pro zíper, ele não sai do lugar quando a gente for costurar o fogo. Essa parte é opcional. Já podem ir direto com o fogo e já costurar direto. Olha como que ficou. Aí, eu fiz uma costurinha aqui. Agora, pessoal, eu vou vir com o meu fogo, tá? Então, eu vou pegar uma parte dele e aí, eu vou colocar aqui o cantinho com o cantinho. vou afinitar. Nessa parte aqui, pessoal, eu gosto de costurar com o pezinho de zíper, tá? Não com o pezinho da minha máquina. Vou mudar ele aqui. Eu acho que fica melhor acabado. Mas aí, eu gosto de vocês, né? E aí, pessoal, na máquina, vou mostrar aqui pra vocês, eu gosto de virar a minha peça e costurar pela manta. Eu acho que o acabamento fica mais bonito. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou tirar aqui. Vou tirar essa minha. Eu vou vir aqui, olha, com o lado virado pra manta. e aí, eu vou passar uma costurinha de pé no pezinho, tá? Tomem cuidado com o zíper que ele já tá aqui. Com o zíper, não. Com o cursor que ele já tá aqui, né? E aí, quando chega aqui, pessoal, eu vou pegar o meu cursor e vou pôr lá pro outro lado. É pra costura não ficar torta. Dá um retrocesso, tá, pessoal? Dá um retrocesso nos dois... no começo e no final, tá? Olha lá como que ficou, então. fiz a costurinha aqui, dei o retrocesso aqui e aqui, tá? E aí, olha como que ficou. Olha que lindeza. Olha lá como que ficou. O que que eu faço, pessoal? Eu não vou fazer a costura juntando essas duas partes aqui. Eu só vou fazer a costura juntando essa parte com essa parte aqui, olha. Dessa forma aqui. Então, aqui eu vou passar uma costura, olha. Tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou deixar reservada essa parte. O que eu faço aqui, olha, pra esse tecido não me dá problema. Na hora de eu costurar a outra parte. Vou colocar um clips no final aqui, olha. E aí, a gente já vai vir costurar a outra parte pra aproveitar, né, o pezinho da máquina. Que eu troquei elezinho. Então, a gente vai pegar a outra parte. Vamos sobrepor ela. Vocês vão alinhar ela aqui. Deixa eu já colocar aqui e já mostro pra vocês. Ela ficou bem alinhadinha. Olha. Dessa forma, tá vendo? Então, eu alinhei ela. Aqui, olha. Ficou bem alinhadinha aqui, tá vendo? Essa parte com essa parte aqui. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma costurinha de segurança primeiro, tá? Pra depois eu costurar. Pessoal, agora fiz a minha costurinha de segurança. Agora, eu vou vir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no zíper. Agora, eu vou vir. Esse zíper aqui, ele não ficou muito bem costurado. Deixa eu costurar ele de novo aqui. A costura, deixa eu costurando, né, pessoal? Deixa eu só passar uma costurinha aqui. Bom, então, agora a gente vai pegar a outra parte do fogo e vamos colocar por cima, tá? Alinhando também, olha, as duas partes. Olha, dessa forma. Tá vendo? E aí, eu viro a minha peça assim, olha. Com a manta virada pra cima, lembra? E aí, eu vou passar uma costurinha de um pezinho de máquina, tá? Pra colocar essa outra parte do zíper. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Precisa a minha máquina enrosca, pessoal. No comecinho de vocês, enrosca também. Contem aí. Vou dar uma enroscadinha. A gente começa de novo, né? De novo. Preciso dar uma embolada aqui. Deixa eu saber o meu zíper, como que tá. A gente vai dar uma enroscadinha. Oi. A gente vai dar uma enroscadinha. Lembra de dar o retrocesso, pessoal, no começo e no final, ok? Olha, então, essa parte aqui já foi. Então, olha, as duas partezinhas costuradas, olha que legal. Muito legal, né? Agora, pessoal, a gente vai fazer esse acabamentinho que eu falei pra vocês. Eu vou trocar o meu pezinho. Então, eu acho que eu vou colocar essa linha do outro lado, que aqui não tá dando certo, não. Peraí, pessoal. Acho que eu vou colocar ela aqui. Aí, acho que agora vai melhorar. Vou trocar aqui o meu pezinho. Voltar pro pezinho normal. E aí, pessoal, pra fazer esse acabamentinho, eu gosto de colocar... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A minha máquina com a agulha pra esquerda. Vem aqui, coloco aqui a agulha pra esquerda com o número 3. Então, a agulha aqui, ela vai ficar pra esquerda. Fica mais bonito o acabamento, eu acho, tá? Aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Vocês vão pegar essa parte, vai deixar tudo pra lá. Tá? E aqui, olha, conforme vocês forem costurando na máquina, vocês vão agitando com a mão. Essa parte aqui, ó, tem que ficar pra cá. Esse restante aqui, ó, de tecido que a gente costurou, ele vai ficar pra cá. E aí, a gente vai passar uma costurinha, ela vai acertando com a mão, tá? Porque a dublagem fica um pouquinho grossa. E aí, vocês têm que ir com a mão, pra que ela vai acertando, tá? E aí, a costura fica bem rentinha. E aí, é só vocês irem acertando com a mão. Deixa eu pegar a agulha aqui. Vocês vão puxando o tecido. E aí, vocês vão puxando o tecido. E vão acertando com a mão. Já mostro pra vocês o resultado. Fica bem legal, pessoal, essa partezinha aqui. O resultado, né? Fica bem legal. Fica bem legal. Fazer a outra. Ó, então, isso é o que eu tô falando pra vocês, tá vendo? Olha, eu fiz a costurinha. E aí, essa partezinha aqui, ó, ela ficou presa aqui com esse tecido. Vem? Olha, fiz a costurinha aqui. Acabou muito aqui. Pra prender. Agora, eu vou fazer de novo, ó. Tá vendo que aqui tá solto, ó. Então, a gente vai prender aqui, como ficou aqui, ó. Então, aqui, eu prendi essa parte aqui, ó. Ficou presinha. Agora, eu vou prender a outra também. Então, vamos lá. Vou colocar ela aqui mais devagar. E daí, o pontinho fica mais bonito. Lembra de ir ajeitando com a mão, tá, pessoal? Porque o tecido, ele fica meio grossinho pra costurar. Por causa da linguagem mesmo. E aí, pessoal, olha como que ficou. Tá bem? Fiz a costurinha aqui, então, olha. E aí, essa parte tá solta e aqui tá preso, olha. Bom, basicamente, essa parte, então, tá pronta. Agora, a gente vai começar a costurar a necessaire pra gente formar ela. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar... Eu sempre começo, eu gosto de começar sempre aqui pelo zíper, tá? Eu vou alinhar, olha, essas duas partes aqui. Tá vendo, ó? Então, aqui tá o meu zíper. Eu vou alinhar, olha, essas duas partes. E aí, vocês vão clipando, tá? Aqui é melhor colocar o clips, porque ele é meio grosso. E, ó, aí a gente vai encontrar as duas pontas aqui. E aí, do outro lado também, pessoal. Eu venho aqui, olha, e alinho as minhas duas pontinhas aqui, ó, do tecido principal, tá? E aí, eu coloco um clips. E aí, ele vai encontrar aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu venho, coloco o clips dessa forma. E aqui, olha, também. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com essa parte aqui, ó. Eles têm que se encontrar, olha, certinho, tá vendo? Então, a gente vai encontrar a ponta com a ponta do forro. E aqui, pessoal, a gente vai deixar o espaço pra desvirar. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer uma costurinha de uns 4, 5 centímetros aqui, olha. Um pedacinho aqui. E vamos costurar um pedacinho aqui. E a gente vai deixar essa abertura aqui, olha. Eu gosto de deixar uma abertura bem grandinha, tá? Pra facilitar na hora de desvirar. Aí, a gente vai começar aqui, ó. Costuro aqui. Com um pezinho de máquina, tá, pessoal? Aqui. Costuro aqui. E costuro aqui. E aqui. Tá? Tá bom, mano? Deixa eu pegar a máquina aqui. Bem ali. Deixa eu virar aqui pra vocês. Vamos lá. Dá pra vocês verem aí? Bom, então eu vou começar costurando essa parte aqui de baixo, ó. A minha necessaire. Alinhar ela certinho. E aí, com um pezinho de máquina, eu volto a minha agulha normal aqui. Eu gosto de deixar no número 3, tá? E aí, a gente vai fazer uma costurinha aqui. Deixa eu aumentar ela aqui. Lembra, pessoal, de dar o retrocesso, tá? Sempre, quando vocês forem começar e terminar. Principalmente aqui nos cantinhos. E agora, ó. Fiz a nossa costura aqui. Agora, eu vou costurar ela toda aqui na lateral. Mesma coisa. Mais um pouquinho. E aí, eu vou fazer o outro lado até aqui. E aí, eu vou fazer o outro lado até aqui. Bem gostosinha de fazer, bem facinho. E fica um resultado bem legal. Agora, pro final do ano, eu acho que é uma peça bem legal pra dar de presente. Pra as crianças também, se for um tempo infantil, né? Pra elas levarem pra escola. E aí, também, com essa técnica, vocês podem aumentar o molde, diminuir. Dá pra brincar bastante. Fazer um trio de necessaire, né? E aí, já tá no processo. Ó, dessa forma. Então, já fiz a costura aqui e aqui. A costura aqui e aqui. Agora, pessoal, a gente vai ter que fazer a costura aqui dos cantinhos, né? E aí, ó. A gente vai vir aqui, ó. Precisão abrir aqui. E aí, pra ficar a costura, né? A alinhada. Aí, vocês coloquem de um canto. Olha, deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Como aqui tem dois tecidos dublados, né? Então, ele ficou meio grosso aqui a costura. Tá? Vai ficar grossa a costura. Ó, aqui, de um lado e esse do outro. Encontrando o meinho aqui, tá? Ó, um de um lado e o outro do outro. Aí, vocês alinham e colocam aí um eclipse. E aí, ó. A mesma coisa, tá? Do outro lado. Vocês abrem aqui. E aí, ó. Aqui, pessoal, se atente aqui pra ficar tudo igualzinho, tá? Então, esse ficou aqui do lado, esquerdo. Deixa eu ver mais aqui. Um de um lado e o outro do outro, olha. Dessa forma. Tá vendo? Ó. E aqui, olha, também do mesmo lado, tá? Não se atentem pra isso quando vocês forem costurar, tá? Que daí faz toda a diferença no acabamento. Vou fazer a costurinha aqui. Aqui, pessoal, pra reforçar, como ficou grosso, eu faço duas vezes, tá? A costura. Então, eu vou duas vezes. Vou e volto, tá? Ó. Então, olha como que tá. Vocês vão fazendo assim, olha. Dessa forma. E aí, vamos passar com os fios de um pezinho de máquina também, tá? Olha lá como ficou. Tá vendo? Aí, eu vou fazer do outro lado. Tá vendo? Se vocês acharem mais fácil, vocês podem vir aqui, ó. Abrir o zíper e arrumar por dentro, tá? Abrir ela aqui por dentro, ó. Fica até mais fácil, tá? Ó. Vou arrumar de novo ela aqui. Porque, como é a dublagem, ela fica meio grosso, né? Então, é melhor a gente arrumar com a mão, tá? Ó. Por dentro, digo. Arrumar com a mão por dentro. Fica mais fácil. A gente faz a costurinha aqui de novo. Outro lado. Ó. Aqui, pessoal, ó. Notem que ficou tudo pro mesmo lado, tá? Isso aqui é a parte bem importante. Vocês deixarem do mesmo lado. E agora, a gente vai fazer as costurinhas aqui, olha. Que eu não tinha feito, né? Vocês podem fazer, tipo, quatro centímetros. Dando o processo também. Dos dois lados. Dos dois lados. Olha, dessa forma. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho um que com linha, pessoal. Não gosto de trabalhar nada com a linha, sabe? Olha. Então, eu fiz uma costurinha aqui. E uma outra costurinha aqui. E antes de desvirar, a gente precisa costurar a caixinha desse lado aqui, né? Ó, costurar aqui o cantinho. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Eles vão colocar um lado da costura, um de cada lado, tá? E costura com o pezinho de máquina. Abre assim, olha, pra ficar mais fácil. Vamos lá costurar de novo. Vamos colocar aqui na máquina. Vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Sempre deixando um cantinho de um lado, né? Um do outro, tá, pessoal? E daí a costura fica alinhadinha. Os cantinhos ficam alinhadinhos também. Tá? 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 Agora, a gente vai desvirar. Aqui é uma partezinha difícil. Ó. Então, costurei os cantinhos aqui e aqui. Costurei aqui. Aqui, pessoal, tem uma dica. Se vocês acharem que ficou muito duro o caso da dublagem, Vocês podem ir no ferro e dar uma passadinha aqui por cima, ó. Pra aquecer. Porque quando tá aquecido, fica mais fácil de desvirar. Na carteira dublada que eu faço, eu faço assim. Então, antes de desvirar a carteira, eu vou no ferro, aqueço. Se você já quer a manta gruda no ferro, coloca um tecidinho por cima da manta e vai lá aquecendo. Ficou quentinho? Vai ficar bem mais fácil de desvirar, tá? Eu não vou fazer isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, ó. Deixei bastante espaço aqui, que eu acho que não vai ter problema. Tcharam! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto